E como lampada E como lampada E como lampada Sou linda, baluca Minha mão da lisa tira Minha roupa me fascina Minha sacina Veja na boca Minha mulher me ensina Ser bem da luta Minha roupa me ensina Meu pai me faz tocar Minha irmã Vem de nada que eu já sou família Mas quem vai me ajudar Que eu não vou aqui Ei! Ei! Se eu sou por esse papo aqui Foi Deus em mim Que eu achei Que eu só não vou Desviar bem É que eu te amei É que eu te amei Amor de mim Eu não posso ser Música Eu não posso ser Sou um papo aqui Sim Sou um rapo aqui Desculpa em cima Eu sempre sou Amor de mim O que eu canto é com você Que eu canto Sei se ele quer também A nossa pleura gostosa Siga bem O que você tá fazendo agora? Oh! Tem um novo meu Um amigo Depois de você Juntos são todos certos Vamos fazer amor Pra você também gentil Que o meu beijo acabou pensando em mim já Vamos ver a fé que você não tem moral Qualquer um único espaço Que eu vou buscar de jornal Vai! A vida! 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 A vida!